Lá, só falta falar? Ah, sim. Ele sabe fazer isso. Ele sabe? É, a gente tá recebendo aqui o senhor Kitadami. Vem pra cá, Kitadami, por favor. Há mais de uma década, muito mais. Aliás, não só o Kitadami, né? Olha só o que ele tá trazendo aqui, ó. Uma turminha, né? A princesa ficou? Princesa, aqui. Vem, princesa. Ai, meu Deus. O senhor Kitadami, apresenta todo mundo pra gente, por favor. Essa daqui é a Greta, uma cachorra de dois anos. A princesa, feliz da vida. Chitaca e Chivas. Chivas? Sim, são cãs em procedimento de adestramento. Ah, eles ainda não estão em procedimento. Eles são alunos. São alunos ainda. Olha, eles ficam quietinhos aqui. Não estão no primário, mas são atendidos. O senhor faz mágica, né? Não, a gente tenta benzelos. Na verdade, eu sou um cara iluminado e abençoado por Deus, por ter uma profissão. E eu preciso mexer com cães. Quanto tempo o senhor Kitadami? Eu até 2006, eu trabalhei pra polícia militar, também sempre com cães. Mais de 15 anos aí, então? Sim. E eu aposentei muito jovem e tive o prazer de continuar aquilo que eu sempre adorei. Gente... Mas tem um curso pra ser adestrador? Como é que funciona isso? A polícia militar, ele é pra nós, eles administram esse curso. São vários cursos. Tem curso de faro, curso de busca e mata, de cães de guardas. Parece um urso. Parece um urso, eu tô passando. Entendi, entendi. Porque o cão hoje é muito usado devido que não seja uma coisa muito agressiva e não é letal. O senhor que tá dando, tira uma dúvida pra gente. Quem que procura um adestrador? A pessoa quer o que quando ela procura um adestrador? Normalmente, as pessoas que residem em apartamentos, entendeu? Gostam que faz o trabalho que o animal faça assistir no local certo, entendeu? As suas necessidades sejam sempre naquele local. É um trabalho, assim, tem que ser muito dedicado, é um trabalho amoroso, entendeu? Mas que eles, por incrível que pareça, os aceitam muito bem. Mas que se desempenha, assim, totalmente. E o senhor tem alguma técnica de identificação, assim, porque eles têm que gostar do senhor, não tem? Sim. Tem a confiança ali, né? Sim, a gente também existe um tal conhecimento e você tem que ter também um pouco da psicologia canina. Sim. Você entendeu? A gente traça o perfil do animal pra que a gente possa desenvolver aquele adestrador. Entendi. Tem certos cães que não conseguem receber tudo aquilo que você possa dar. Somos como o nosso, entendeu? Somos capacitados pra tudo, mas existe tudo. Eles têm a própria personalidade também, né? Psicologia canina. Esse daí é desenvolvido. A polícia militar normalmente informa isso daí e desenvolve junto com a própria aprendizagem que temos com essas coisas. Agora, isso aqui tá dando... Tem muita gente que tá assistindo agora bem na hora e tem um cachorrinho em casa. E esse cachorrinho que tá fazendo xixi no sofá, fazendo xixi na cama, fazendo xixi dentro do sapato do marido. Olha, o cachorro faz xixi em todo lugar, menos aonde ele deveria. Isso quando não come tudo. Exatamente. Tem alguma dica? Qual que seria a dica pro cachorro fazer xixi no lugar certo? Sim. A dica, normalmente, usamos vários métodos. Um dos métodos mais fáceis e é um método que é econômico também pra pessoa. Usamos um jornal. Jornal. Pega uma folha de jornal, dobra em quatro. O animalzinho fez o xixi, ela vai lá e cobre aquele xixi com aquele jornal. Automaticamente vai ser absorvido aquele xixi. Sim, sim. Espera, pelo menos, umas questões de duas horas e leva ao local que você queira. Ah. Todo mundo pensa da seguinte forma. Ele fez xixi e vai ter que defecar aqui. Não. Errado. Onde o cão faz o xixi, ele não vai fazer o cocô. Pra conhecimento de todos, ele não faz o xixi e o cocô no mesmo local. Por quê? O animal, por mais... Eles são incríveis, a natureza é bela. É uma coisa de deficiência muito inteligente. Eles sabem que se colocar as patas sobre aquele jornal ou sobre aquele xixi, ele tá se sujando. Então, ele vai procurar outro localzinho pra ele fazer. Puxa, simplesmente, 50 centímetros, o máximo, sabe, um metro, ele vai fazer. Outra coisa, não deixe o seu cão achar que ele vai se alimentar e vai fazer xixi naquele ambiente. Ele não fará. Tem que ser em ambientes diferentes. Diferente. Ah, ele separa tudinho, né? Separa tudo. Então, é uma coisa que é sobrenatural pra quem convive há tantos anos com animais. E o senhor ensina com essa calma do senhor aí? Na verdade, todos perguntam. Eu tenho um dom divino. Tem mesmo. Obrigado por Deus. Eu adoro animal, você entendeu? Você tem mesmo. Tive várias passagens, várias coisas, assim, ao longo do decorrer da minha carreira, você entendeu? E não tive nenhum dano, sabe? Alguns colegas nossos, assim, eles ficam um pouco estressados quando saem e vão voltar pra sociedade. A minha sociedade, além de eu adquiri-las, mais conhecimentos com os pessoais que me recebam de braço aberto, você entendeu? É esse daqui. A minha vida é essa daqui. Ah, e deve ser muito bom, né? E tem que ter dom mesmo. Ela demorou, falou tudo. Se a demorou fosse uma destrador, esses cachorros estavam todos gritando. Eles iam ficar correndo pra lá e pra cá, né? É preciso. O senhor, está bem, pra gente encerrar. Pois não. Esses cachorros também têm um trabalho social. Sim. Qual que é esse trabalho? Na verdade, esse trabalho, inclusive as duas samoeiras aqui, que é da dona Vanessa Braga, ela pediu que eu desenvolvesse eles pra fazer um trabalho social. Qual o trabalho? É o cão cidadão. Ele vai até a pessoa que está com problema, nos hospitais, na paz, nos lares velhos. Pessoas com depressão também, né? Exatamente. Hoje, os próprios médicos já indicam o animal pra pessoas que convivem muito só. Porque a solidão é suprida por esses animais. Com toda certeza. É uma festa, é uma festividade. É um amor, né? O dia que eu arrumar uma pessoa que gosta, que me ama desse jeito aqui, ó, meu braço. Demorou. Eu também, eu gostei da dica. Eu gostei da dica. O senhor resolveu minha vida amorosa agora. Tá vendo, meu braço? Resolva! Mas é isso mesmo, demorou. Você mora sozinha, você pode ter um cachorrinho. Exato. E um abração pro tia lá do sul, que é o jantoreado lá. O senhor que tá dando a vida. Muito obrigado. É isso. É um prazer ter você. Entendeu? É um prazer conhecê-lo. Ah, quero ficar com a princesa. Melhor você levar o japonês. Obrigado, Altuve. Boa! Já temos um casal formado. Vamos pro intervalo. É isso aqui, tá dando chipama, hein? A gente volta rapidinho, gente. Vamos dar um jeito que a gente já volta. Vamos lá. Vamos lá.